Galera, é o seguinte, o Junior Thor viajou, deixou a moto dele pra fazer revisão, sabe? É o seguinte, ele deixou e viajou, aí ele me pediu pra pegar a moto dele, entendeu? E deixar aqui, cara. A moto dele tá aqui, beleza? Seguinte, vou trollar ele, agora eu vou botar essa bicha pra fumaçar. Seguinte, aqui ó. Bota óleo de transmissão dentro do escapamento. Bota óleo de transmissão dentro do escapamento. É doido, hein? Vida louca mesmo, bicho aí, ó. Tá louco. E meu amigo, tu vai dar um rolê hoje pra galera da autocilindrada, tá ligado? Aí tu fala, pô, Thor, mas como é que tu vai fazer isso, Thor? Foi pra Today? Ai meu amigo, fazer o que, né? É o jeito, né? Como de Today, moço. Sacanagem, velho. Tô chegando aqui na casa do Thiago, velho, que eu viajei. Deixei a moto com ele pra fazer a revisão da minha moto, tá ligado? Então a galera tá tudo ali, ó, um monstro ali, ó. Vamos chegar... Deu pra ouvir aí? Deu pra ouvir? Não, vai fazer a revisão da tua? Não, é tua avó. Ui! Nossa senhora! Olha aí os caras aí, velho. É louco, velho. É louco, velho. Pé estancou, velho, pô. Oi, esqueci de vir com a minha camisa, bicho, ó. Ih, não, tua casa é ali, né? Bicho. Tua casa é ali, né? Ai, que amor, isso aí. Apagou, oi? Caralho, safado. Eu saí de uma... Tá gravando pra mim, tá? Tô. Galera, recepção aqui, usando toque, fecha a minha casa, me visita, hein? Beijo, me liga. Raquel, raquel não é a minha nada, velho. Vou deixar a modela aí, enquanto isso. Tá, é. Vou deixar a modela aí, enquanto isso. Ui, a filhinha tá livre, hein? O guti 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 de pepe. O que eu te falei, pô? Tá comendo a barca? O que eu te falei, pô? Tem que tirar, pô. E essa aqui é... Eita, eu ia pedir pra me filmar hoje, ó, mano. Hã? Eu ia pedir pra me filmar hoje. Eu ia pedir pra ver o vídeo, pô. Hã? Eu ia conhecer o vídeo. E aí, eu bota ela aqui no meio, pô. Eu tô sem vídeo, pô. Eu tô sem escola, pô. Eu tô sem vídeo do canal, velho. Eu tô sem vídeo pra colocar, pô. Eu tô sem vídeo pra fazer o que que bom, pô. Eu vou fazer o que que bom, pô. Comenta ela aí. Pois é, eu botei esse, pô. Dá certeza que a cara dela pra gente. Dá certeza que a cara dela pra gente. Dá certeza que a gente tá escurrendo. Aí tá pra filmar, pô, hoje. Mantenha ela na honra. A pessoa é na frente. Tá esse moral, pô? Tô falando que eu ia pegar o... Caralho. Tá esse moral, mano? Vamos lá, deixa eu descansar aqui. Ah, tá certo. E aí, meu filho? E aí, meu filho? Olha o gatinho aí. Ah, eu dei uma... Olha o gatinho aí. Olha o gatinho aí. Olha o gatinho aí. Olha o gatinho aí. E aí, meu. E aí, eu dei uma botinha dela aí, ó. Tudo certo. Não, eu dei uma volta aqui, pô. Pega aqui, só pra beber. Bora, mano. Bora. Entendeu? Tá tudo certo. Ei. Vamos lá. Tá. Ah, tá. Tá mole? Tá. Tá mole. É mole aqui. Tá mole. Tá mole. Tá mole. Tá mole. Tá mole. O que é isso? Tá bom Tá bom, é? Tá ralavando Não, pô, tá na revisão, pô Tá na normal Trocou óleo também? Hã? Trocou óleo também? Trocou óleo Trocou óleo Trocou óleo Trocou óleo Trocou óleo Trocou óleo É o 5.100 É o 5.100, coloca na tua é o mesmo É o mesmo, é o mesmo Coloca na tua O cara falou que é o mesmo que coloca na tua O válvulo tá aí Pega, velho, ainda tá ó Regularam o válvulo, será? Tá? Se regularam o válvulo aí Hã? Traitido a marca do fórmulo E óleo tá bom de palco Caralho, velho Será, véi? Ixi, desligo, vai bater o motor, véi, que se vai ter Caralho, véi Caralho! 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 Trollôôôôôôôôôôôôôô! Tô suando véi Assalera aí, assalera aí Tô suando, é que você morra véi Tô suando rápido Fotoçando rápido Tô suando rápido Tô suando rápido Mas relaxa Nossa, adeus! Ei, velho! Ei! Tu sabe que é nóis, né? Tu sabe que é nóis, né? Tem que ligar pros monas caras, mano. Cara, eu tô rindo tudo pra lá, ele chegou lá e disse o que tinha feito. E aí, Jonas! Olha o que que tu fez com a mão do cara, Jonas! Esse cara não vai jogar, mano. Vamos olhar pra lá, porque ele chegou a invadir. Capa do vídeo. É que paga, pelo amor de Deus. Moço do céu! Mano, que onda que os caras fizeram aqui, velho. Puta merda. Olha aí a moto como é que tá, moço. Fumaçando tudo. Os caras jogaram óleo diesel, velho, ali dentro. Tu acredita nisso, bicho? Olha isso. Não, não. Não, não. Os caras colocaram óleo diesel aí dentro, cês malucos. Eu moro aí, né? Rapaz do céu, vou te falar, viu, velho. Ah, Thiago, tu me paga, filha da mãe. Rapaz, o que esse cara tava esperando aqui pra te dar o rolê, moço? Os caras estavam esperando porque ele tinha me trollado. Tu acredita nisso, bicho? Rapaz, bicho, são... Amigo da cobra, hein? Tu é duro... E aí, meu filho? Como é que tá? De boa. De boa? E aí, mano? Beleza? E aí, filho? Caraca... Moço... Caraca... É, fi Você vem todo feliz achando que vai pegar a motoca e tal Moço Como eu falei pra você no começo do vídeo, moço Eu deixei a moto com ele pra fazer a revisão, tá ligado? Aí eu chego aqui e a moto tá assim Sai no fumaça pra caraca, velho Tu é louco, bicho Os caras jogaram, olha o diesel, velho Dentro do escape da moto, velho Rapaz do céu Rapaz, vai ter operação na cidade, hein, velho Tá punk Ô família, gravar um rolê pra vocês aí vai ficar nessa trollagem aí, velho Putz Me trollado, velho Caraca, velho Que mancado É, Thiago Pode deixar, mano Que é tudo aguardado, viu Esperar secar agora esse óleo diesel aqui Pra poder parar de estar essa fumaça, velho Mas é isso, amigo Valeu, faz parte, né, velho Você trollado, né, bicho Tamo junto, velho Valeu Boa 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 Boa